A equipe da Polícia Militar foi informada acerca de um tráfico de drogas em um determinado local em Pato Branco. Em patrulhamento, os policiais abordaram um homem que permitiu a revista em sua residência, sendo localizadas drogas embaladas para venda. Nossa equipe da Rotam, ela fazia o patrulhamento ali pelo bairro Sudoeste, quando recebemos uma denúncia aí, que em uma residência o pessoal havia intensa movimentação de usuários de drogas. Então a gente optou ali por realizar a abordagem, um cidadão que estava em frente, ou mesmo ele se identificou como proprietário da residência. Inicialmente foi indagado a ele se possuía algum ilícito na residência e ele negou. Mas mesmo assim autorizou a equipe a entrar no local e fazer buscas. E durante as buscas ali, em uma cômoda ali do quarto, a gente achou algumas buchas de droga análoga à cocaína. E perguntamos para ele de novo, tem mais alguma coisa aí na sua casa? Ele continuou negando. E dentro do guarda-roupa ali, abriu uma das portas do guarda-roupa ali, foi encontrada uma mochila preta. E dentro dessa mochila aí havia balança de precisão e, para nossa surpresa, uma grande quantidade de crack. Essa droga análoga ao crack. Um tijolo grande e mais uma porção aí que pesou, esse crack acabou pesando 1,29 kg da droga. E mais uma porção de cocaína. A cocaína somando tudo aí deu 105 gramas. Pelo que a gente calcula, mais ou menos assim, pelo que o pessoal faz a venda dessa droga, né? Esse tijolo aí de 1 kg aí, ele vai render bastante pedra, né? Então essas pedras aí o pessoal vende pelo valor aí que vale de 10 a 15 reais. Então a gente faz uma somatória, mais ou menos, chegando a esse valor de quase 80 mil reais. Uma pessoa presa só, né? Isso, o indivíduo menor, apreendido aí, né? Ele relatou para nós aí que ele adquiriu essa droga, não quis falar de quem, mas que seria para a sua revenda, né? E ele acabou até dando um carro no valor de 13 mil e mais 5 mil reais em dinheiro por essa droga. Ele relatou que pagou isso. Então 18 mil reais que posteriormente ia render bem mais para ele. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a quinta SDP juntamente com a droga apreendida.